O meu bem amado Comento por toda minha vida Ser somente tua e amarte como nunca Ninguém jamais te amou, não quer O bem amado, estrela pura parecida Eu te amo e te proclamo O meu amor, o meu amor Maior que tudo quando existe O meu amor 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 a musica de um pilho, e vocês sempre dra um outro brasileiro de um o que ele se apie o tome ele se passou para Paris eleiveu um 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 e um 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 A TAMBO, que é a nesema você não pode até dar à morte. Então, apesar de ser eu meia, a década 1930, em História de TAMBO, eu quero ler outro outro outro, de uma mensagem da Israëlia, de chamar Orna Rillin. Eu vou te encerrar à TAMBO, eu vou te encerrar para vocês aqui e aqui. E aí E aí Eu gostaria que você gostaria de ouvir em música de Piaçola para os filmes, os filmes, os filmes, os filmes, os filmes, todos os seus trabalhos que vocês estão se perguntando em música. Então, você pode ouvir? Você ouviu? Eu vou te ouvir. Porque então você está, me atorna Rievelin. Ahova, disse ela, ahova. Meshkêtani meiedecha, Koltu meiedecha, Midei bóquer, Midei arer, Ubalaila, Sometani al-kawumitadcha, Chotam vim shachar, Al-kawumitzecha, Uzeruacha, Uvimshoncha, Lema'an achie, Ki'ez, Atahatsaharu, Az k'ahava. Chotam vim shachar, Degantis script ar-kawumitadcha, Degantis vim shachar, O que é o Rasulam? 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 O Rasulam?